Eu é que sei, 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 eu é que sei. Anjos da guarda, minha companhia, guardei a minha alma de noite e da dia. É os azuis. Mais ou menos. Guarda quando faz o alvo. É para dormir. É um anjo e ele tem asas de anjo para proteger todos os meninos. Dos sonhos, dos sonhos maus ou de qualquer sonho. É com as da guarda-faz. Guarda-faz. Guarda as pessoas. É para prender as pessoas. É da guarda? GNR. Não. É da terra, da cidade, da guarda? Sim. É uma coisa que deixa-nos estacionar em lugares. Esses são os guardas e quando fazem isso são os anjos, mas não é bem isso. Eu acho que é quando as pessoas morrem vão para o céu. E transformam-se em anjos da guarda? Não sei, mas ainda estão vivos e podem ser guardas. Ele faz o quê? Gosta doces. O que é que ele faz? Música. Qual é a música? Mãe querida, mãe querida. Não, não é essa a música do anjo da guarda. Qual é a diferença do anjo normal para o anjo da guarda? O anjo da guarda e o anjo são os amigos. Asso é. Como é que é o anjo da guarda? Tem asas? Não. Como é que ele é? Eu tenho, tenho a orelhas. Ele protege-nos quando nós nos magoamos. Nesse caso protege-me-o. Estranho-se. Como é que é o anjo da guarda? É a rainha. Uma rainha? Sim. Sim, é um rei. É uma polícia. É um bambai. Vocês sabem o que é que é o anjo da guarda? Epa, e vê algum nadão, ente, depois pende. É o anjo da guarda nacional republicana. Sim. É o ex-sai, é o ex-sai, é o ex-sai, é o ex-sai.